Quem perdeu os gatinhos? Vamos levá-los pra casa! Oh, tão fofo! Hum, uma carta! Alimenta o gato, lava o gato, brinca com o gato. Precisamos de os alimentar! Ok! Chega! Onde estão os nossos gatinhos? Eu não sei! Vamos os encontrar! Sim! Gatinho, gatinho! Oh! Te achei! Número um! Gatinho, 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 gatinho! Gatinho, gatinho! Gatinho, gatinho! Oh, meu Deus! Gatinho, tô indo! Gatinho! Número dois! Gatinho, gatinho, gatinho! Gatinho, gatinho! Ei, gatinho, para, para, para! Te achei! Você que é fofo! Número três! Gatinho, gatinho, gatinho! Gatinho, gatinho, gatinho Você tá tão sujo Vamos te dar banho Ok, você tá outra vez limpo Número 4 Claro, por que não? Sim, gatinho, onde vai? Meninos, meninos, quantos gatinhos, onde conseguiram? Perto da porta, lado de fora Precisamos de casas para os gatinhos Sim, casas? Ah, está bem Oh, gatinhos, vocês são tão fofinhos Essa casa é pra você Essa é pra você Essa aqui pra você Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Estão com fome? Uau, vocês são tão fofinhos Gatinho, vamos brincar Oi, Cris Estou com fome E o que eu quero comer? Tomate Oh? Não, eu não gosto de tomate Hum Como faz um cavalo? Mary Não me lembro Banana Oh, banana Boa escolha Mas não é para cavalo Banana? Hum Hum Não gosto de banana Eu tenho uma ideia ótima Ok, por aqui Olha, é uma galinha Vamos lá Oh, é um coelhinho Veja Vamos tentar Oi Olá Ups Ai, é tão fofo Oi, Cris Olá Vamos lá Vamos encontrar outra cabra Esse é macio Oi Quero passar a mão nele Oh, é o que ele disse É a minha comida Ei, não é seu É da mãe Não é só a sua comida Oh, cavalo Sim, nós o achamos Os cavalos gostam de feno Ai, ai É saboroso Onde está o porquinho? Oi Bi, 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 bi Bi, 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 bi Isso é um galo Ele gosta de frutas e grãos Oh Sim Vamos, vamos Por aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Oh, é uma fazenda gigante Precisamos encontrar ovos Certo, vamos encontrá-los Uau Achei Um ovo Também Olá Ah Ovos Ok Coloque dentro Um e dois Precisamos encontrar mais um Ali Ah Oh Ok Achamos todos os ovos Bi, 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 bi Faça, bi, bi Ai, ai Ai, onde você vai? Ele está dormindo Ok Aqui vamos nós Vamos escová-la Incrível Legal Legal Vamos Vamos Oh Oh Sim Gosta? Sim Incrível Oh Por aqui Oi 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 Cavalo Ei Quer andar? Sim Legal Tchau Tchau Tchau